E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, mais um vídeo do H64D, H64D, o título deve ser autotrack, ou seja, travamento automático, eu acredito eu, né? É, o Matt Hegel já postou esse vídeo faz tempo, só que eu tô atrasado, pessoal, sabe como é que é? Final de ano, vem as festas, o pessoal do DCS ainda não trouxe o radar, ainda não trouxe armamento novo, então vamos mostrar aqui como o Matt Hegel mostrou, deixa eu só ir aqui nos controles do Apache, controles, left, 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 hand, bridge, como é que se pronuncia assim? left, hand, bridge, é, beleza, esse comando aqui que tá na tela aí, pessoal, o inglês hoje não vai sair não, esse comando que eu tô dando aqui na tela, ó, isso aqui é pra travar o alvo, esse comando que eu tô dando aqui na tela, é pra destravar o alvo, travar, destravar, travar, destravar, no autotrack, deixa eu ver outros comandos que vocês vão precisar, é, é, rigid, 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 esse aqui, ó, esse aqui pra esquerda, ou para frente, ele vai pro primeiro alvo, e esse aqui pra direita vai pro último alvo, sempre pra direita ele vai pro primeiro, segundo, terceiro, e pra esquerda, nossa senhora, pra esquerda, ele vai sempre pro primeiro, e pra direita ele sempre vai pro outro, então pra esquerda sempre um, dois, três, e pra direita três, dois, um, copiou? Bora lá, vamos ver o vídeo, na prática, vamos dar um tininha aí, pessoal, coisa simples, let's fly, vamos voar! Caraca, nem com SSD, esse DCS não carrega rápido, vou ter de caçar outra solução, pera aí, pessoal, vamos dar fly aqui, só desligar o negócio aqui, beleza, vamos descer ali pro A-Point 1, Ixi, tô alto demais, desculpa aí, parceiro, aí, ó, reclamou, reclamou, vou tirar aqui, tô com potência demais, DCS hoje, H64D, vamos fazer um teste aqui de autotrack, travamento automático, aquele movimento linear é bom, só que você tem que praticar ele, e tal, se você não tiver um controle bom, fica complicado, calma aí, parceiro, desculpa aí, falo desculpa, mas meta o pé na lata, né? Ai, 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 deixa eu trimar isso aqui, pessoal, ai, 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 coitado, tô torcendo a garganta dele, pera aí, deixa eu, se eu dou uma parada aqui, pera aí, eu vou ter que pular lá pra frente, beleza, pera aí, nossa senhora, que isso, desculpa aí, vamos parar aqui, vamos parar aqui, vamos parar, vamos parar, vamos parar, nossos ovos estão no A-Point 2, ali, a nove quilômetros, ver se eu consigo dar uma paradinha aqui, ó, dou uma trimada, tem que estar acima de 60%, 70%, senão ele vai descer que nem pedra, ó, ó, o que que eu falei, ha, ha, ei, vem cá, campeão, volta, cara, quer trabalhar não, pera aí, pera aí, pera aí, entendeu não, o que que foi, hoje é sexta-feira, não quer trabalhar não, só quer beber, né, mala, pera aí, pessoal, resolver essa pendenga aqui, caboclinho quer trabalhar hoje não, vamos, para, beleza, eu quero é que pare, né, fazendo favor, é possível, é possível parar? É, você tem que ter praticamento, tem jeito não, beleza, 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 parou, ou eu tenho que fazer uma forcinha a mais? Vou segurar ele na mão, pessoal, só ele estabilizar ali, pera aí, tá bom, né, tá bom, porém que eu não posso tirar o pé do pedal aqui, senão ele gira, você quer ver? Olha lá, tô tirando o pé do pedal, tô tirando o pé do pedal, tô tirando o pé do pedal, olha lá, viu, tá paradinha ali, tecnicamente, tá nada, tá mexendo, mas já serve, até subindo, eu não mandei subir, eu falei que ia segurar na mão, né, pera aí, deixa eu travar ele ali, vê se ele fica quieto, tá bom, deixa eu pular lá pra frente, pessoal, pera aí, ixi, desculpa aí, parceiro, senão eu perco o sentido do vídeo aqui, pera aí, pessoal, só ligar o TAD aqui, vou ligar o armamento, aqui é no controle meu, tá no free, deixa eu trocar essa câmera aqui, e os alvos tá quase ali na frente, pessoal, só colocar o sensor lá na cabeça dele, pera aí, é, eu sei, eu sei, beleza, deixa eu dar um zoom pra vocês aqui, cadê o alvo, ele tá à esquerda ou tá à direita, ah, à direita, vamos dar um outro zoom aqui, nossa, esse é o laser, nossa senhora, a parte tem um milhão de botão aqui na minha mão, pessoal, nem sei qual que eu aperto, não, é o C não, fica quieta aí, é o C não, é o C, eu sei que eu quero, beleza, ué, ué, pera aí pessoal, só ver um negócio aqui, pera aí pessoal, só ver um negócio aqui, droga, é, eu sei, agora sim, vamos continuar no vídeo aqui, é, vamos dar um zoom, beleza, esse zoom aqui, dá pra vocês verem direita, aí, os três tá na mesma, no mesmo enquadramento aqui, deixa eu ver se dá pra reduzir um pouco, aqui é melhor, eu vou dar o comando, pra travar o primeiro alvo, pera aí, só ficar bonito no filme aqui, travei o primeiro, destravei, puxei o sensor, travei o segundo, soltei, beleza, os três alvos tá travado, né, vou girar pra esquerda, dois, um, vou girar pra direita, dois, três, beleza, né, se quiser destravar, ó, puxa pra baixo, tá vendo o sensor aqui, ó lá, pra baixo, pra baixo, beleza, né, vamos voltar de novo, vamos travar ele, travei um, ali ó, esse sensor aqui, ali ó, você quer ver, olha aqui a esquerda, copiou, ó lá, ó, e esse que gira aqui, pera aí, deixa eu ver, ó onde ele tá, ah, esse aqui ó, tá vendo, a cor cruzinha amarela aqui, ali ó, beleza, vamos dar um tirinho, pro vídeo acabar rapidinho aqui, pessoal, senão vocês, vocês não aguentam ver vídeo, de cinco minutos, né, se o vídeo tiver mais de, não tiver dois minutos, você não gosta, né, pera aí, só alinhar esse trem aqui, pera aí, beleza, real fire subindo, um, no vídeo do Matt Egane, opa, laser, laser, travado, haha, mané, sete quilômetros, quase que eu perdi o tiro, fi, no vídeo do Matt Egane, ele tinha uns obstáculos na frente, pra vocês entenderem, se vocês derem uma olhada no manual, vocês veem que não é dificuldade, será que o MISO vai chegar lá, disparei, beleza, observe lá, que o sensor ainda está correndo, não tem nada lá, eu vou destravar ele, olha lá, beleza, agora eu vou passar por dois, estou disparando, Ah é, só um detalhe, esses três veículos que eu estou atirando aqui, são colunas independente, eu criei uma coluna de veículo, para cada um deles, então cada um deles está separado, geralmente, quando você coloca, olha lá a contagem aqui, do TOF, quando você coloca todos na mesma coluna, geralmente você atinge um, eles param, esse aqui é melhor, que aquele movimento linear, olha lá, ainda está travado, olha lá, outro dando volta, dando volta, dando volta, que diabo o cara está fazendo, ai, 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 e depois fala que eu que bebo sexta-feira, olha lá, caraca, certo, observe que o dois está destravar, está travado ainda, eu vou destravar ele, olha lá, pulou para o outro, só esperar ver, o que é que aquele cara está, será que ele é uma inteligência artificial, trabalhando ali, e aí, é bom atirar sim mesmo, estou nem aí, então aproveitar que ele está dando voltinha ali, olha lá, vamos aproveitar que ele está dando voltinha ali, espera aí, vamos ver o que vai acontecer, enquanto ele está dando voltinha ali, o misto está chegando no traseiro dele, se não fosse sexta-feira, eu não diria o que eu vou dizer, mas eu acho que a inteligência artificial do DSS está trabalhando aqui, a contagem aqui, 15 para o impacto, esse que é o sistema de track do Apache aqui pessoal, você veio acertar o alvo, 4, 3, 2, 1, olha lá, ele parou, mas o sensor aqui já parou também, vou destravar, beleza, desligando o laser, diminuindo o zoom, olha lá, 3 alvos, só movimentar isso aqui, esse trem aqui é simples demais, o segundo explodiu, deixa eu ir lá, espera aí, certo, o primeiro explodiu, o segundo explodiu, não vou ficar aqui não pessoal, senão ainda vou escutar ainda, deu para pegar aí, simplesinho né, o vídeo do Matt Eggner, está mais explicado, viu pessoal, deixa eu só destravar o TARD aqui, beleza, destravou, beleza, vamos desligar esse aqui, esse aqui, vai para a engenharia, beleza, o nosso atirador aqui, que sou eu, agora resolveu a situação, deixa eu voltar lá para, lá para frente, ou lá para trás, e ver como é que está a aeronave, deixa eu ver o que vai acontecer, eu deixei lá parado né, acredito que ele vai destravar, você quer ver, vou pular para lá, beleza, está destravado mesmo, problema não, missão compreda, vamos voltar para casa, é isso aí pessoal, o vídeo acabou, era só isso mesmo, é a coisinha simples, só a pratiquinha, a prática, prática de tiro né, como diz o outro, descesso hoje, H64D, enquanto o radar não chega, e nem o, armamento novo, é isso aqui que dá para tirar dele pessoal, não dá para espremer muito não, é por isso, é por isso, que todo mundo está esperando o F15, F15 é a striker, pela data de hoje, que eu sei, ele vai chegar semana que vem, semana que vem, é, eu acho que é semana que vem, eu não sei que dia, que eu posso dar esse vídeo, deu para pegar aí pessoal, só dar uma trimada aqui, descesso hoje, H64D, fazendo tiro de treca aqui pessoal, não esquece de dar o joinha não pessoal, e se possível assina o canal, mas o principal, divulga o vídeo, pessoal do, pessoal do Youtube, não ajuda ninguém aqui não, se a gente não pede, os caras não fazem, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!